Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e, por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. Trinta e um desenhos em trinta e um dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando trinta e um tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic. 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Brush, Brush. Brushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush, Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos em mais um Inktober, recriando um personagem original da minha infância. E eu fiz esse carinha aí da esquerda quando eu tinha 10 anos, olha só. Justamente porque dessa vez eu tinha marcado a data no desenho, né? então dá pra saber. Mas antes de começarmos qualquer coisa, eu preciso dizer que ele nunca recebeu oficialmente um nome. E se você tem alguma sugestão, já deixa ela pra mim aqui nos comentários. Pessoal, deixei um recadinho aí nas minhas redes sociais falando que o Desafio Brush Rush, esse evento semanal que a gente tem aqui, onde eu lanço um tema e vocês produzem antes da gente numa live ver aí as coisas que vocês produziram, está pausado até o dia 30. Eu quero muito correr atrás do atraso do Inktober, por isso vamos concentrar aqui, deixar o desafio mais pro final do mês. E tem um tema lá te aguardando, mas eu não vou falar que não. Se você quer descobrir, quer participar, tu vai ter que ir lá conferir no Facebook, ou no Instagram, ou aqui na aba da comunidade, no canal, no próprio YouTube, beleza? Então eu queria dar uma repaginada nesse carinha aqui que eu achei nos meus arquivos, né? Incluindo mais uma peça de roupa nele, uma jaqueta maneira, colocando essa bazuca aí dentro de uma bolsa, porque, pelo amor de Deus, não é quem anda com uma arma exposta assim. E, lógico, ver se dá pra colocar uma nova anatomia, um pouquinho mais consistente. E eu também queria ver se eu conseguia trazer uma pose mais natural do que aquela anterior, que é o padrão, né? O boneco de pé meio 3 quartos segurando alguma coisa. Eu não sei quanto ao sucesso que eu tive hoje nesse desenho. Eu já refiz esse personagem, acho que 3 anos atrás, e eu acho que eu gostei mais do que eu fiz 3 anos do que esse. Mas, ainda assim, foi uma boa experiência, e o que eu mais tô gostando de perceber com esses trabalhos no papel, pessoal, é que, normalmente, eu acerto, não de primeira, mas com os ajustes. E no digital, ajustar posteriormente é, com certeza, muito mais fácil. O bom de perceber essa característica, que dá pra considerar no papel como uma dificuldade, é que toda a arte que eu faço, tradicionalmente, me dá um pouco mais de experiência pra ir conseguindo acertar de primeira um pouco mais fácil essa questão das proporções do corpo humano. Eu acho que eu, principalmente com pernas, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade. E, realmente, eu tô achando que esse é o grande benefício do trabalho do papel, que eu tô, agora, pensando que realmente é algo imprescindível, é o que o artista digital deveria, com certeza, ter. Ele vai refinando a sua tomada de decisões. Então, dá pra você produzir de uma forma, talvez, mais direta, até mesmo no digital depois. E, realmente, eu acho que isso é algo bom pra ser desenvolvido, né? Essa ideia de poder fazer melhor logo de cara, ao invés de depois de vários ajustes, né? Apesar dos erros, né, indeléveis aqui deste trabalho, e de outros nessa série, probleminhas que eu acabei seguindo, né? Eu sinto que o benefício tem sido incrível. Então, pode não ser o desenho mais legal da minha vida, mas, com certeza, eu tô aprendendo algo novo e tô melhorando a cada um deles. E, no final das contas, é isso que importa, né, mesmo? Mas, dessa vez, eu não vou utilizar as minhas canetas da Copic como ferramenta principal para fazer a arte e finalização deste trabalho, porque eu comprei um pincelzinho que presta, diferente do outro que eu tinha aqui, da Tigre. E, olha, faz muitos, muitos anos que eu não ouso uma finalização somente com isso, justamente porque faz um bom tempo que eu não finalizo nada no papel, antes desse período do Inktober. Galera, de todas as ferramentas que eu vim testando até aqui, eu também usei aquele bico de pena no desenho do Saitama que foi feito em live. Realmente, o pincel parece ser a mais versátil. A facilidade de alterar entre o traço bem pesado e o outro super, super fino é muito, muito bom. Me lembra a sensação do brush digital dentro do Photoshop, onde você realmente não precisa trocar ele o tempo todo, você consegue só na pressão variar tudo isso. Acho que é por isso que o brush no Photoshop é chamado de brush, porque o pincel funciona assim, né? As canetas, por mais que você consiga trabalhar com alguma certa variação na pressão ali para ter um traço mais fininho ou mais grosso, você ainda tem um limitante muito definido, né? A caneta 05 nunca vai fazer o traço de uma caneta 01, então aí você tem que ficar constantemente trocando de materiais e isso modifica a forma como você trabalha, né? O legal do pincel é essa versatilidade mesmo, de você não ter que trocar as coisas, você simplesmente vai e tudo funciona no ritmo que está acontecendo ali. O problema é justamente do pincel, é que a sensação é de que é um trabalho um pouco mais visual do que uma função do tato, porque o contato das cerdas com o papel é tão leve que para você fazer burrada é muito simples, né? Parece que você está pintando no ar boa parte. Eu acho que por isso que as canetas são mais diretas, né? Você tem ali aquele retorno da pressão que você aplica na sua mão, então eu acho que o controle tem um benefício para quem está começando, né? Outra coisa que eu venho reparando em mim também é que no trabalho digital eu fico estrangulando a caneta, enquanto no tradicional eu não sinto essa necessidade de apertar o pincel ou coisa do gênero. E eu fico imaginando o que será que está acontecendo no digital que eu aperto tanto. Tem algo errado acontecendo aí? Eu acho que são coisas que eu preciso refinar. Bom, de qualquer forma o Inktober está sendo esse momento incrível de autodescoberta. E falando sobre descobertas, né? Eu venho reparando que o tamanho da bolinha do rascunho da cabeça, sendo o início da maioria das minhas artes, define o tamanho do resto do corpo. E eu venho percebendo que talvez essa minha tendência de fazer as pernas um pouco curtas é porque eu quero encaixar elas num papel onde eu comecei uma cabeça muito grande e agora eu não consigo fazer isso. Então eu estou achando que a minha proporção está ficando um pouco deformada justamente porque eu estou tendo que lidar novamente com os limites da página, que são coisas também que no digital não tem. Então fica aqui essa ideia de coisas que eu estou desenvolvendo. Eu também decidi que eu vou colorir esse desenho inteiro porque eu quero, não é mesmo? E eu queria concluir, pessoal, esse vídeo aqui com uma reflexão sobre algo evidente já, né? Eu imagino para muitos que é a diferença do resultado que eu consigo entre a pintura digital e esse trabalho no papel com tintas e lápis de cor. E eu acho que principalmente essa diferença se dá porque eu conheço o passo a passo que precisa ser feito no digital para reproduzir aquilo que dá o charme para tudo que eu faço lá. Essa sensação de luz e sombra, a construção de volumes sem linhas, né? A demonstração de uma ambientação e contexto de iluminação que dá forma e características mais realistas, vamos dizer assim, para o trabalho. Aquele render de luz e sombra mais parecido com o mundo, como ele funciona, né? Este trabalho no papel aqui especificamente não funciona buscando reproduzir o funcionamento dos aspectos da realidade, como luz e sombra, a oclusão, aquelas coisas todas, né? A gente tem alguma coisa funcionando aqui, né? Para simular o contraste e os edges que funcionam no mundo, né? A linha do contorno rompe com tudo que há no mundo real, mas tenta substituí-lo, né? E eu acho que é isso que muita gente tem dificuldade quando está indo do papel para o digital e quer fazer pintura digital. É justamente porque a gente trabalha no papel com um aspecto da reprodução artística que é muito diferente. Talvez o trabalho com contornos funcione mais como um símbolo do que como um ícone. Mas como assim, Guilherme, o que isso tem a ver? Não estou entendendo. Vocês lembram daquele negócio de semiótica que eu falei para vocês lá, que tinha o significado e o significante? O significado é aquela coisa que remete ao objeto no mundo real e o significante é aquela coisa utilizada para referenciar aquilo, né? Então, no caso, o desenho de uma árvore é um significante para o significado, que é uma árvore no mundo real. Dentro desse aspecto do significante, nós temos classificações. Existem tipos diferentes de imagens, letras, recursos, né? Que você pode usar para se referir a alguma coisa, a algum significado. E nesse universo da semiótica, a gente tem símbolo, ícone e índice. Aqui no caso, símbolo é aquilo que você utiliza para se referir a um significado, mas essa construção de sentido é feita por convenção. Convencionou-se, decidiu-se que tal desenho significa tal coisa. Ao contrário, o ícone tenta fazer essa relação pela semelhança, porque se parece. Certamente o desenho de um olho mangá, como esse que tem aqui, se parece com o olho, mas de uma forma tão abstrata que isso realmente me parece mais um símbolo do que um ícone. Veja bem, nessa classificação aqui, a fotografia é um ícone. Então, um desenho de uma pessoa, por mais que seja parecido com ela, começa a namorar ali com a simbologia, com o abstrato que é utilizado para representar por convenção. Pelo menos eu sinto que existe aqui, logicamente, essas classificações são duras. Elas aceitam que algo seja ou ícone ou símbolo, mas eu creio que se a gente fosse imaginar uma espécie de um gradiente, uma gradação onde a gente teria coisas que são mais simbólicas e coisas que são mais iconográficas, a gente teria a fotografia lá no ícone e um desenho cartoon lá no símbolo, e a gente teria essa gradação entre realismo e estilização aí no meio. Nesse ponto, pessoal, eu acho que entre os materiais existe muito mais do que somente uma diferença de utensílios, né? Não é uma questão só de caneta digital ou caneta de nanquim. Nesse momento aqui, existe também uma diferença fundamental sobre a estratégia para você conectar essas suas imagens com o significado. Uma das estratégias busca luz e sombra de uma forma mais realista, que é o que eu faço normalmente no digital, e essa aqui do papel vai por uma outra estratégia, que é justamente essa representação mais simbólica com os contornos. E eu acho que é por causa dessa grande diferença de estratégia que existe neles, que vai além dos materiais, que está a minha fraqueza. A elegância das rachuras e do peso da linha, do contraste hiperforte entre preto e branco, é uma linguagem toda própria, que nada tem a ver com aquilo que eu vinha estudando em pintura digital, naquela busca de representar o mundo real, ou alguma parte dele. E muito disso tem a ver com a nossa capacidade incrível, né? Como ser humano para reimaginar e ressignificar aquilo que a gente vê, a gente consegue ver uma imagem preto e branco, imaginar luz e sombra, imaginar coisas que na parte da pintura a gente tem que reproduzir de uma forma mais tradicional. Então aqui eu acho que eu estou fazendo mais um paralelo entre os meus objetivos em pintura digital, que são parecidos com pintura tradicional, e os meus objetivos aqui com o trabalho no papel. Então eu sinto que esse mundo dos contornos, da tinta, é uma cultura, é uma linguagem, é um idioma todo próprio, que é onde algumas coisas são utilizadas de algumas maneiras, e eu sou um novato nisso. Por isso, eu não me sinto mal de ver uns desenhos com uma cara muito mais iniciante do que aqueles que eu consigo no digital, é justamente porque essa é a verdade. Esse vão não é à toa, ele tem relevância. Mas o fato de que tudo isso é possível, pessoal, que a gente consegue utilizar estratégias diferentes para representar coisas do mundo e produzir imagens que nem existem, eu acho tudo isso tão sensacional. E esse é o nosso desenho completo, pessoal, antes e depois aqui do nosso personagem, que você poderá nomear. Vamos ver, quem sabe ele não reaparece aí para algumas outras coisas, quem sabe um projeto futuro, eu não sei, tem tanta possibilidade. Bom, pessoal, muito obrigado novamente pela presença, espero que tenha sido um papo interessante, apesar de não tão profundo. A gente se vê no próximo, valeu e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!